Gente, a Daniela acabou de passar, a Daniela acabou de passar, fez um espetáculo maravilhoso e o Max Fercondini acompanhou tudinho aqui com os olhos atentos, verdes, acompanhou o carnaval. Você já tá acostumado com esse pique aqui do carnaval? Imagina, que nada. É o segundo carnaval que eu passo na Bahia. Eu vim pro festival de verão também ainda esse ano, mas da outra vez eu fiquei só 33 horas aqui. Porque eu tava gravando Páginas da Vida, então foi no intervalo que a gente teve a gravação. Eu vim pra cá, curti bastante, saí daqui, peguei a ponte aérea, ponte aérea, né? Peguei o avião direto pra Rio de Janeiro e fui gravar. Esse eu não, eu vim com mais calma e vou poder curtir um pouco mais, né? Mas isso não significa menos ritmo nas gravações? Não, não, de forma alguma. O que muda mesmo é que essa novela é mais tranquila. A gente tem o capítulo com mais antecedência, o roteiro mais estudado. E naquela novela era um pouco mais corrido. Até porque a linguagem que o Manoel Carlos gosta mesmo, de ser uma coisa mais atual e buscar essa coisa do cotidiano mesmo. Então, também foi ótimo de fazer. E o ritmo frenético continua, porque você disse que você já emenda com outra novela? É, aí eu já vou fazer a próxima novela das seis, que a gente deve começar a gravar agora em fevereiro mesmo, ou comecinho de março. Então, nada de férias, né? Então faz o seguinte, aproveita o carnaval, relaxa bastante, faz uma massagem lá embaixo, canta bastante, que você vai ter que se preparar. Exatamente, vou aproveitar.